Quando eu era pequena, eu fui mostrar pra dois amiguinhos uma pessoa da minha família que eu queria que eles conhecessem. Quando nós chegamos no local que essa pessoa estava, essa pessoa fingiu que não me conhecia, por motivos maiores lá. Enfim, os meus amiguinhos entenderam a cena e naquele momento eu congelei. O mundo parou. Eu senti uma dor de barriga, uma ânsia de vômito, minhas pernas tremiam. E, óbvio, como boa menina, eu entendi que eu precisava me retirar. Logo depois, essa pessoa saiu correndo atrás e veio explicar por que que precisou fingir que não me conhecia. Já era tarde. O trauma já tinha sido instaurado ali. Toda vez agora que uma pessoa vira as costas pra mim, não responde uma mensagem, o que é que acontece comigo? As minhas pernas estremecem, né? Meu mundo para, a ânsia de vômito vem. Sabe por que que eu expus algo tão íntimo? Toda vez que você for diminuir a dor de alguém, para! A pessoa só não respondeu. Para com isso! Você já tem 40 anos, né? A pessoa tá com a pá virada. Não se esqueça que você não sabe como é que essa criança interna está se manifestando. A única coisa que você pode dizer é o seguinte, eu não tenho noção do que você está sentindo. Mas eu estou aqui pro que der e vier. Esse vídeo fez sentido pra você? Encaminha pra aquela pessoa, né? Que de alguma forma tá passando por um momento difícil. E também coloca pra gente, hashtag, eu acolho nos comentários. Tchau! Tchau!